Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo da Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No meu vídeo passado eu terminei num pomar, viajei aqui pra Lockout Landing e por acaso encontrei uma missão que eu posso iniciar aqui. Me desculpe, Tauro, você não é a pessoa certa para o trabalho. Coitado do Tauro. Vamos, não diga isso, você tem que me deixar lançar minha linha nas profundezas também. Sou capaz de decifrar algum script Zonai, quem mais pode lidar com isso? Quer dizer, suas habilidades seriam super úteis pra mim, afinal, você é responsável pela equipe de pesquisa Zonai. Mas você não está liderando a investigação das ruínas do Anel na Vila Cacarico, afinal, Tauro... Vila Cacarico, ainda não fui pra lá, hein? E é aí que seu foco deve estar. Essas ruínas caídas são enormes e emocionantes. Grandes o suficiente para ver de Lockout Landing, que é onde eu estou agora. Então, por favor, termine seu trabalho lá antes de pedir para participar de uma nova pesquisa. Uma coisa de cada vez, né, meu filho? Mas... Reclamou ali o Tauro. Mas para ler a história dos Zonais em primeira mão, essa isca é muito suculenta pra deixar passar. Tem uma bússola ali no chapeuzinho dele, né? Legal. Tauro! Ah, espadachim! Caramba, você é cego, mulher? Não me viu até agora? Hã? Alguém mais está aqui para o trabalho? Já? Ah... Acho que é uma causa perdida. Vou voltar para Cacarico Village e apenas olhar para as ruínas do anel. Cacarico Village é uma vila famosa. Eu fui muitas vezes para lá no Breath of the Wild. Tauro é uma pessoa incrível. E ele também é um arqueólogo de primeira. Mas ele ama tanto a pesquisa Zonai, que foge de um projeto para perseguir novas descobertas. Estou procurando alguém para ajudar na minha investigação nas profundezas. As profundezas... Quer dizer, você seria o melhor para o trabalho. E aí eu posso responder, eu vou ajudar ou eu não vou ajudar. Vou responder que eu vou ajudar. Ela agradece. Thank you. Muito obrigado. Ter você ajudando é um alívio. Explicaremos todos os detalhes para você. Venha comigo. Um mistério nas profundezas. Iremos descobrir mais nas profundezas. Nem era o que eu queria fazer. Eu nem sabia dessa missão. Eu vim para cá por outro motivo. Mas tudo bem. Espadachim. Por esse caminho. Por aqui. This way. Gente, eu vou deixar essa missão para lá. Porque eu não vim para cá por isso. Eu vim para cá por outro motivo. Por que eu voltei para a Lockout Landing? Eu acho que se eu abrir essa porta eu iniciei a missão. Mas deixa isso para outra hora. Eu quero ir para as profundezas. É importante. Mas é melhor que eu esteja mais poderoso. Eu preciso ainda encontrar a fada. Eu vou até deixar ticado aqui. Deixa eu ver. Aqui as main quests. As missões principais. As aventuras secundárias. E as missões secundárias. É importante para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui. The Horse Guards Request. O legado do rito. Não. Essa aqui é a missão do arco. Já me perdi já. Caramba. Cadê? A missão. É tanta missão. Aqui. A Serenata para a Kaisa. Eu preciso ir falar com a grande fada. Para eu poder melhorar a minha armadura. Eu preciso melhorar o link. Ele não está muito bom. Neste momento do jogo. Mas eu vim para a Lockout Landing. Primeiro. Por dois motivos. Um. Para ganhar mais um coraçãozinho. Que fazia tempo que eu não mostrava para vocês. Como. Rezar aqui para Deus. Aqui eu posso conseguir um coração extra. Tendo pelo menos quatro orbes. Eu posso trocar por um coração extra. Ou por um pouco mais de fôlego. Eu escolho o que eu quero. Lembrando que aqui também tem a estátua do demônio. Onde eu posso. Pagando uma taxa de 20 rupias. Eu posso trocar coração por fôlego. Ou fôlego por coração. Se eu achar que eu tenho muito fôlego. E está me faltando coração. Eu troco fôlego por coração. Se eu achar que eu tenho muito coração. E está me faltando fôlego. Eu troco coração por fôlego. Mas além disso. Eu vim para cá. Porque tem essa. Tem esses túneis. Aqui cheios de pedras. Que eu gastava muitos recursos. Para destruir as pedras. Mas agora eu tenho o Yonobo. Que ele pode me ajudar. Ele ainda não aparece. O Yonobo. Porque quando você está dentro. Ah, agora eles aparecem. Quando você está dentro de uma cidade. Eles não aparecem. Mas aqui no subterrâneo. Saindo da cidade por baixo. Eles aparecem. Então eu quero descobrir o que tem nesse caminho. Eu quero explorar. Esse caminho. Para descobrir o que tem. Tem que ter alguma coisa diferente. Nossa. Agora que eu estou me tocando de uma coisa. Eu acho que todas as estátuas que eu preciso. Estão aqui. Porque aqui tem a estátua da deusa. Que eu posso rezar. E aqui é um bom lugar também. Para você conseguir flores bombas. É que eu já voltei aqui. Peguei as que tinham. Mas volta e meia. Novas flores bombas vão nascendo aqui. Flor bomba é um recurso escasso. A bomba é um recurso escasso. Então a cada tanto tempo é bom. Até você voltar para cá. Para pegar flores bombas. E é bom então você deixar esse caminho aberto. Abrir esse caminho. Além disso. Eu achei pedras azuis aqui. Tapando o meu caminho. Pedras azuis que eu não consigo destruir. E eu quero saber. Se com o Yonobo. Ele que consegue destruir aí. Umas pedras especiais. Tinha umas pedras vermelhas. Na cidade de Goron. Que só ele conseguia destruir. Talvez seja ele também. Que consiga destruir as pedras azuis. Então quero descobrir. O ruim é que ele demora também. Para recuperar o fôlego. Para eu poder usar ele como arma. Só abrir mais o caminho. Porque olhando de baixo ali. Parece que esse caminho está fechado. Aqui com essas pedras. Mas não. O caminho está aberto. Vamos lá. Abrir mais. Não preciso né. Mas vamos abrir mais esse caminho aqui. Para facilitar a minha vida. Estão vendo as pedras azuis? Tem também esse monte de pedras aqui. Que deve ter algo escondido. Aqui quero descobrir. Então vamos explorar mais. Nós estamos aqui perto do castelo de Hyrule. Então a gente deve investigar por aqui as profundezas do castelo de Hyrule também. E eu quero descobrir o que tem aqui. Vamos ver se eu consigo quebrar. Consigo quebrar também as pedras azuis. E o Nobu é muito bom. E já aproveita aí para deixar o seu like no vídeo. Não vai esquecer. Clica no gostei. Opa. Tem uma passagem ali. Clica aí no gostei. Você não está inscrito? Inscreva-se no canal. CJBR. Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo. Engileu. Ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Ai meu Deus. Essas pedrinhas chatas. Não esqueça. Você que já está inscrito. Inscrever-se no canal. É uma coisa mais fácil do mundo. É só clicar no botão inscrever-se. Você que já está inscrito. Clica no sininho. Ou clica em ativar as notificações. Para você ficar por dentro das novidades. Olha só. Vai espadas. Recursos. Eita nóis. Um monstrão aqui também. Para me lascar. A vida. E não esqueça também. De deixar o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Que vocês deixam aqui no canal. Deixa aí nem que seja um oi. Para registrar a sua passagem pelo vídeo. Deixa aí um oi. Ou um olá. Para registrar a sua passagem. Bauzinho. Terras de aranha. Por aqui também. Outro bauzinho. Que caiu do monstro. Que legal. Vou... Ah. Escudo de madeira. Para que eu quero essa porcaria? Só é bom para não tomar raio. Como eu mostrei para vocês no meu vídeo passado. Mas aumenta a minha guarda, né? Até interessante. Mas deixa para lá. Então... Continuando. Opa! Aí já me ajudou muito. São as melhores calças que eu tenho até agora. São essas, hein? Valeu a pena investigar aqui. Já achei um recurso novo. Então tem a armadura do soldado aqui. Que armadura do soldado? Armadura Highland? Eu devo achar por aqui. Por essa região mesmo, né? Próximo. Eu devo estar aqui já próximo do subterrâneo do castelo de Hyrule. O que eu estava falando mesmo para vocês? Ah, sobre as estátuas. Nós temos lá, ali de onde eu estava vindo, a estátua da deusa e a estátua do demônio. Como eu falei para vocês. Vocês perceberam que quando eu estava falando com a mocinha lá em cima, eu passei próximo a uma pedra que apareceu escrito Poi? Se duvidar, é aquela estátua onde eu deixo aquelas alminhas, sabe aquelas alminhas? Aquelas chaminhas que a gente encontra lá no subterrâneo, várias que eu mostrei para vocês e foi dito que eu poderia trocar numa estátua, eu poderia trocar aquelas chamas por alguma coisa. Eu acho que é na estátua lá em cima também. Ah, safira! Caraca, essas pedras azuis dão safira. Safira é muito importante porque você vende... Você pode vender qualquer recurso praticamente que você tenha. Então, se eu precisar de dinheiro, eu posso ir lá e vender uma safira. Mas não vale a pena você vender uma, duas... Opa! Topazio! Que legal! As pedras aqui mais valiosas são diamante. Ah, e diamante é mais valiosa, aí você tem rubi, safira, topazio, opala e âmbar. Claro, o âmbar é o que vale menos. Eu acho que eu até devo ter falado na ordem correta de valor. Diamante, rubi, safira, topazio, opala e âmbar. Acho que a ordem de valor é essa. Então, sei lá, eu tenho... Jogando um valor qualquer aqui. Caramba, como é grande esse subterrâneo aqui, hein? Jogando um valor qualquer aqui. Vamos supor. Eu tenho três diamantes, tenho cinco rubis, quatro safiras, três topazios, duas opalas, cinco âmbars. Posso ir lá e vender tudo. Mas o ideal é você não fazer isso. Porque toda vez que você tem dez de algum desses recursos... Eu tenho dez rubis. Eu tenho dez safiras. Dez topazios. Você pode ir lá na cidade de Goron, falar com uma mulher guerudo que está lá, que eu mostrei pra vocês. E ela compra essas pedras preciosas pagando o dobro do valor. Só que ela só compra se você tiver dez e também se você der a sorte de quando você estiver lá. Ela está querendo a pedra... Nossa senhora, várias fadinhas aqui. Porque cada hora, essa mulher guerudo que está lá na cidade de Goron, Cada hora ela quer uma pedra preciosa diferente. Uma hora ela quer âmbar, que nem é pedra preciosa, mas beleza. Uma hora ela quer âmbar, uma hora ela quer topaz, uma hora ela quer safira, uma hora ela quer rubi. Só que ela só compra se você tiver dez. Então é bom ir acumulando essas pedras e você ter dez de cada uma delas. E aí você vai lá falar com ela. E aí se você tiver dez rubis, você vende pra ela. O rubi, vamos supor, eu não lembro o valor de venda do rubi. Eu acho que eles pagam cento e cinquenta por rubi, se eu não me engano. Se você for numa loja qualquer, você tem um rubi. Você vai numa loja qualquer, num comerciante qualquer. Você vai, por exemplo, num estábulo. É normal ter um comerciante num estábulo. Você vai num estábulo, você tem um rubi e você vende por cento e cinquenta rupias. Se você tiver dez rubis, for falar com a mulher, Gerudo, lá na cidade de Goron, e ela estiver precisando de rubi, ela vai comprar seus dez rubis. Só que em vez de pagar cento e cinquenta, ela vai pagar trezentos. Eu não tenho esses valores corretos, mas a lógica nos leva a entender isso. E aí, ela vai pagar pelos seus dez rubis, ela vai pagar três mil rupias. Que é rupia pra caramba, é muita rupia. Então, é importante você minerar aqui no jogo. Não deixar passar essas pedras, destruir essas pedras. É meio chato destruir essas pedras, porque você tem que bater com as suas armas. E aí, você acaba com as suas armas, destruindo essas pedras. Ah, eu posso usar o Goron. Pode, mas se eu mando o Goron atacar isso aqui, se eu mando o Yonobo atacar isso aí, ele explode essa pedra e sai voando... Eita, nóis, o bicho elétrico tem que dar a flechada. Ele destrói essa pedra e os recursos saem voando pra tudo quanto é lado. Aí, você até perde alguns recursos. Então, é meio complicado. É meio chato, meio cansativo minerar. Ah, Luminum Stone ali também, que vai servir em algum momento, não sei quando e não sei como. Vai servir pra eu produzir uma roupa brilhante. Olha lá. Espera aí, como é que é? Tá. Então, eu não sei como ainda, mas eu tô guardando também. Já foi pro saco aí, como não dura nada. Essa arma que quebrou é uma arma que eu fiz a partir do núcleo de um gigante. É uma arma que era pra durar pra caramba. E não dura porcaria nenhuma. Vamos ver, eu fiz aqui uma arma também com uma... Uma carne marmorizada lá do povo Goron. Parece que essa carne marmorizada, ela dura bem também pra você quebrar. Pelo menos da última vez que eu fiz uma arma com essa carne marmorizada. Mas era carne marmorizada vermelha, brilhante. Eita, nós. Um monte de pedras aqui no meio do lugar que parece uma arena. Eu acho que eu não deveria mexer com isso. Mas como eu sou curioso, eu vou mexer com isso. Eita, nós. Já tem um ossinho ali, olha só. Eu acho que eu não deveria mexer com isso. Mas como eu sou curioso, eu vou mexer com isso. Deixa eu ver. Ah, o Stalnox. Stalnox é uma caveira gigante. Que aparece no Breath of the Wild também. Aparece no Breath of the Wild. Aparece aqui no Tears of the Kingdom. É uma caveira gigante. que ela tem um olho ali, que aliás é a parte fraca dela. É o olho ali. Até dá pra eu derrotar ela do jeito que eu tô. É até curioso, porque aparece em vários lugares. Essa caveira, ela aparece em vários lugares. Eu não esperava que ela aparecesse aqui no subterrâneo. É legal você derrotar ela, porque quando você derrota esses inimigos grandes... Caraca, me matou com um ataque só o Lazarento. Ainda bem que eu tinha a Fadinha. Nossa, ele é muito forte, hein? Que isso? Mas também não é difícil derrotar ele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu preciso acertar o olho dele. Você tem que matar, no final das contas, o olho dele. O poder todo dele vem do olho dele. Mesma coisa com as caveiras menores. Se você não destruir a cabeça, não adianta. Então eu tenho que acertar o olho. O olho cai, desde que ele tenha, pelo menos, metade da vida removida. Senão o olho não cai dele. Aí, foi pro saco. Olha porque eu quero matar ele. Porque ele deixa recursos. Cadê os recursos? Olha, ele deixa recursos. Tá vendo, ó? Ele deixa recursos poderosos aqui. Olha aí, ó. Nossa, 28? Era isso? 28 de ataque que me dava aquele recurso? Ele deixa recursos poderosos. Por isso que eu quis destruir esse Stalnox. Stalnox. E olha só. Eu ainda dei sorte. Não. Que curioso. Não era pra ter aparecido esse Stalnox. Por quê? São 5h40 da tarde. Agora. O Stalnox, ele pode aparecer em vários lugares. Eu posso estar andando aí por Hyrule. E ele aparecer na superfície. Só que ele só... Pelo menos era assim. No Breath of the Wild. Esse Stalnox, ele só ataca... Ele só ganha vida de noite. Igual as caveirinhas. As caveirinhas só aparecem de noite. Elas não aparecem de dia. Noite aqui no jogo é considerado noite entre 21h e 5h da manhã. Então, essa caveirinha, se você encontrar um lugar dela e for de manhã, de tarde, os ossos não vão ganhar vida. Os ossos só ganham vida de noite. Mas, como eu estou no subterrâneo, e eu não sei se vocês estão percebendo, que volta e meia eu vejo um pouco daquele brilho, daquela fumaça da melancolia. Sabe aquela fumaça da maldição? Aquela fumaça vermelha e preta? A maldição que acometeu o Link no começo do jogo, lá no meu primeiro vídeo, que eu fui amaldiçoado. Meu braço direito quase que foi pro saco. E toda vez que eu acho um santuário, um pouquinho dessa maldição, sai do meu braço na forma de uma fumaça vermelha, que aqui eles chamam de melancolia, ou tristeza, ou qualquer outro nome que você queira dar. Então, talvez essa melancolia que está sob o castelo de Hyrule, esteja dando vida pra esses monstros mesmos de dia. Porque eles não deveriam aparecer de dia. Eles deveriam aparecer só à noite. De dia, eles não ganham vida. Só à noite que eles ganham vida. Inclusive, se você estiver lutando contra... Imagina que seja de noite, tá? De noite é das 21h às 5h da manhã. E aí, sei lá, vamos supor que são 3h da manhã, 4h da manhã que seja. E eu encontro o Stalnox, eu encontro esse monte de ossos. Ele vai ganhar vida se eu me aproximar. E ele vai começar a me atacar. E aí ele vai começar a me atacar e tal. E eu começo a lutar com ele. E aí dá 5h da manhã. Eu tô lutando com ele. Deu 5h da manhã. Se der 5h da manhã e eu não terminei de matar ele. Ele começa a cavar o chão. E ele, tipo, vai pro subterrâneo. Ele vai fugir. E ele vai virar ossos. E você não vai conseguir terminar de lutar com ele. Porque ele só ganha vida de noite. Estranho de dia aqui. Ele ter ganhado vida. Como eu falei. E repare. Tá vendo esses particulados vermelhos que estão passando. Ó, tá vendo a fumaça vermelha? Tá vendo? Então eu acho que por causa disso. Isso que está concentrado debaixo do castelo de Hyrule. Talvez por causa disso. O Stalnox. Ele ganhou vida aqui. Lembrando que o objetivo. É você acertar o olho. Se você acertar o olho do Stalnox. Ele tonteia. E você pode atacar ele. Se você tirar pelo menos metade da vida dele. Se ele tiver menos. De metade da vida pra menos. E você acertar o olho. O olho cai dele. O olho cai da cabeça dele. E aí você matando o olho. Destruindo o olho. Você mata ele. Se você atirar uma flecha com bomba no olho dele. Mesmo que ele esteja com a vida completa. Aí o olho dele cai. E aí você fixa no olho. Você tenta acertar o olho. Que é a parte mais importante do Stalnox. É o que você precisa derrotar. No final das contas. É o olho dele. Destruindo o olho dele. E você conseguiu destruir o Stalnox. E eita nóis. Olha o que nós encontramos aqui embaixo. E aí você vai! E aí você vai! E aí você vai! E vocês perceberam o que é isso que a gente encontrou aqui? É uma vila, no final das contas é uma vila. Mas é uma vila de monstros. Tem uma vila de monstros debaixo do castelo de Hyrule. Olha isso que impressionante e muito legal. Uma vila de monstros aqui debaixo do castelo de Hyrule. Bom, voltando a falar dessa caveira gigante, o Stalnox. No brief aqui, eu até me preocupei em lutar contra ela por causa disso. Mas pelo jeito aqui é diferente. Tem duas coisas muito importantes que, no geral, quem conhece Zelda quer. Quando a gente está jogando Zelda. Uma é a Master Sword. A gente não tinha a Master Sword no Brief of the Wild. Deu um baita trabalho pra gente conseguir a Master Sword no Brief of the Wild. A Master Sword estava no meio da floresta. Tem uma floresta, que tem aqui no jogo também. Tem uma floresta, que é uma floresta mágica. Que é uma floresta que, se você não souber o caminho certo... Você tem uma floresta muito densa aqui no jogo, que tinha no Brief of the Wild. E a espada, a Master Sword, estava no centro dessa floresta. Só que a floresta é mágica. Se você não souber o caminho certo para chegar ao centro, você não chega no centro. Por quê? Porque você desaparece. Ah, ir pro centro é só. Você se locomove, você se direciona pela bússola e vai pro centro. Acabou. Mas se você não fizer o caminho certo, magicamente você desaparecia e era jogado. Você reaparecia, você adormecia e depois acordava fora da floresta. E aí você tentava entrar na floresta de novo. Mesmo que você tentasse entrar voando por cima. Utilizando o seu paraglide. Ah, eu vou vir voando e caio no meio da floresta. Você iria adormecer e ia acordar do lado de fora da floresta. Então você tinha que descobrir o caminho. E aí tinha uns espíritos lá da natureza. Que te davam a indicação do caminho certo. Pra você conseguir chegar no meio da floresta. No centro da floresta estava a Master Sword. A Master Sword estava enfincada numa pedra. Tipo a Excalibur. Pra você tirar a pedra. A pedra. Pra você tirar. Vi a pedra aqui. Tô com pedra na cabeça. Pra você tirar a espada da pedra. Você tinha que pegar ela e puxar. Só que isso consumia a sua vida. Consumia seus corações. Você tinha que ter uma quantidade mínima de corações. Pra você conseguir tirar a espada da pedra. Que iria consumir seus corações. Até a sua morte. Ao menos que você tivesse uma quantidade mínima de corações. Então você tinha que evoluir pra caramba. No número de corações. Pra poder conseguir a Master Sword. Beleza. Conseguimos a Master Sword. Chegamos aqui em Tears of the Kindle. Já tendo a Master Sword. Só que aí a Master Sword foi deteriorada. Pela maldição. Pela melancolia. Que deteriorou todas as armas. Aliás. A Master Sword agora está com a Zelda. Que de alguma forma irá recuperá-la. E eu devo conseguir a Master Sword. E isso geralmente é um karma. No jogo Zelda. Conseguir a Master Sword. Que é a arma que pode dissipar o mal. Bom. Em algum momento a gente vai conseguir a Master Sword. Mas não é só a Master Sword que a gente quer. A gente quer o escudo riliano também. O escudo característico do Link. A espada. A espada mágica. A espada. Não é mágica que eles chamam. Tem outro nome. A espada lendária. A gente quer a espada lendária. E o escudo riliano. São duas coisas que a gente quer. A espada lendária. Eu sei que eu vou ter que consegui-la aqui em algum momento. Mas não sei como ainda. O escudo riliano. No Breath of the Wild. A espada lendária. A gente até sabia onde estava. Sabia que estava no meio da floresta. Mas eu tinha que ter vida suficiente para consegui-la. Então era uma jornada. Até conseguir a Master Sword. O escudo riliano. Você tinha que matar um Stalnox. Para conseguir o escudo riliano. E eu imaginei que fosse a mesma coisa aqui. Por isso que eu até fiquei feliz. Quando eu vi o Stalnox. Porque no Breath of the Wild. Você matava o Stalnox. E conseguiu o escudo riliano. Mas não conseguimos dessa vez. Que é algo que eu quero muito. Se quer o Link caracterizado. É a Master Sword e o escudo riliano. Mas nada do escudo riliano. Por enquanto. Em algum momento. A gente deve encontrá-lo. Sabe Deus onde. Mas em algum momento. Geralmente o escudo riliano. Está na região de Hyrule. É o escudo riliano. Talvez até esteja por aqui. Talvez a gente até encontre ele por aqui. Por isso que é importante. Investigar esse subterrâneo. E é uma coisa que eu estava querendo há muito tempo. Eu só não tinha recursos. Suficientes. Para poder. Investigar aqui. Porque é muita pedra para quebrar. Então enquanto você não tem o poder do fogo. O poder do Ionobu. Aqui. Não é que você não consegue investigar. Consegue. Mas vai ficar muito caro. Para você sair quebrando tantas pedras. Vai demandar muitos recursos. Eita nóis. O choque tira muita vida. Eu preciso de uma resistência ao choque também. Senão eu me lasco. Eu até tenho comida aqui que me dá resistência ao choque. Mas eu vou guardar. Porque eu só tenho dois pratos que me dão resistência ao choque. Como só tem esse monstro aqui. E eu acho que eu consigo lidar com ele. Eu vou guardar esses pratos para quando eu estiver. Na região do povo Gerudo. Que é para onde eu preciso ir agora. Onde eu estou tentando ir. Mas não está fácil ir não. Legal. Nessa parte subterrânea. Subterrânea. Que a gente está jogando meio que o... O tradicional do Zelda. Que é... Eita nóis. Que é isso de você... Eu acho que ele comeu o... Ionobo ali, né? Ele tentou me pegar. O Ionobo acho que ele se sacrificou por mim. Ou não. Sei lá. Parece que ele comeu alguém ali. Morre, lazarento. Essa espada é boa. Essa arma é boa. Ela é forte. Mas ela é lenta. É ruim dessa arma. É uma arma lenta. Então a gente está no tradicional aqui do Zelda. Uh, as frutas de choque. Que beleza. Flecha. Que eu também estou precisando muito. Olha! O escudo real. Caraca, 55. Não achei o escudo riliano. Mas eu achei o escudo real. Em tese, o escudo mais poderoso que tem no jogo é o escudo riliano. Não tem o escudo riliano, mas o escudo real também é um bom escudo. Vocês viram ali? É um ótimo escudo ali. O escudo real. Eu não lembro se o escudo riliano, ele atraía raios. Ele tinha alguma propriedade diferente, o escudo riliano, que eu não lembro agora exatamente o que. Então, o tradicional de Zelda... Ah, o bubo... Caraca, meu. Eu tinha que andar tudo isso para achar o bubo frog? Cacilda! Olha o tanto que eu tive que achar. Que eu tive que andar para conseguir essa bubo gêmea aqui. Para chegar até esse bubo frog. Nossa, será que é o final aqui do caminho? Pô, eu achei que eu ia achar alguma coisa muito especial. Tá, eu achei o escudo real. Legal. Não é o escudo que eu queria. Nossa, onde será que vai estar esse escudo riliano? Será que ele vai estar dentro do castelo? O escudo riliano. Só que aí o castelo, ele subiu. Ele tá voando. É normal, né? Você ter no Breath of the Wild, o castelo tava protegido por uma magia. Eu não conseguia chegar no castelo. Agora o castelo tá voando aqui. Sempre tem um problema com o castelo riliano. Aqui nessa bagaça. Deixa eu tentar chegar ali do outro lado. Ô, lazarento. Tem esses espinhos aí que me atrapalham subir. Então eu preciso pegar um lugar mais alto e usar o poder do Tulim. Pra ele usar a corrente de ar dele. Pra me jogar pra lá. Ô, meu Deus do céu. O ruim desse monte de cara aqui. Que você vai apertando o ar aqui e você vai acionando tudo com eles. Eu posso desativar esses caras no momento que eu quiser. Porque eu tenho os meus anéis aí referentes a cada um deles. E eu posso desativar todos eles. Se eu não quiser esses espíritos aí em volta de mim. Eu posso desativá-los no momento que eu quiser. E eu tô achando aqui que aqui é o final, hein? Caramba, é o final de... Nossa, eu achei que ia ter alguma coisa assim, sei lá, meio que especial. Tudo bem, achei o escudo real e tal. Muita coisa no caminho. Mas eu não achei que ia simplesmente acabar. Né? Que eu ia chegar no lugar e ia simplesmente acabar. Eu achei que ia ter algo especial. Que eu... Oh, um diamante, hein? Aí valeu a pena. Também eu fui burro pra caramba. Eu podia ter colocado fogo nessas plantas de espinho aí. Que estavam me atrapalhando subir. Poderia ter colocado fogo nelas. Então, caramba, mas é o final mesmo? Não é possível. Que estranho, hein? Deixa eu colocar fogo aqui só pra ver se não aparece mais alguma coisa. Senão eu vou ter que fazer uma viagem rápida agora. E sair daqui. É. Bom, pelo menos investigamos. Todo esse subterrâneo. Que acharam a partir ali do local landing. Tava muito curioso pra investigar. E valeu a pena. Achamos a bubble jam. E valeu a pena pelo escudo real. E pelo diamante também. Que nós encontramos aí no final das contas. Deixa eu ver aqui em cima o que nós temos. Olha, a gente tá bem embaixo do castelo, ó. É tudo subterrâneo do castelo no final das contas. Caramba. Andamos bastante, hein? Viemos de local landing pra cá. Demos uma boa andada. Aí pelo subterrâneo, ó. O tanto que a gente andou. É a entrada. A gente parou ali. Deve ter um subterrâneo do castelo também. Que eu possa investigar. E talvez o escudo riliano esteja lá. Já que eu achei o escudo real. Nas profundezas do subterrâneo de local landing. Talvez eu ache o escudo riliano. Que é o que eu quero. É o que caracteriza demais. E eu acho que o escudo riliano. Eu acho que ele é inquebrável. Eu acho que ele não quebra. Eu acho que ele pode ficar não ativo por um tempo. Mas eu não lembro agora se ele é inquebrável. Ou se ele não é. Sacanagem. Quebrar o escudo riliano. Mas, beleza. Bom, gente. Vamos usar essa Skyvillia. Skyvill Tower. Porque agora sim. Eu tenho que ir para a região do povo Gerudo. Eu estou indo para lá. Mas não ainda para investigar o fenômeno. Eu estou indo para lá. Atrás do flautista. Da trupe. Que eu preciso dela. Preciso dele. Para fazer a segunda grande fada aparecer. Para aí eu melhorasse a minha roupa. Eu poderia ir falar com a primeira grande fada. Mas eu quero fazer todas aparecerem. E talvez assim eu consiga melhores trajes. Mais recursos. Não sei. Mas vamos atrás desse flautista. Então eu tenho que ir para essa direção. Claro que no meio do caminho eu já deixei marcado ali um santuário. E deixei marcado uma Skyvill Tower. Que é uma região nova. Que a gente está indo. Então eu preciso passar aí por essa... Por essa outra torre. Como eu falei. O legal do subterrâneo. Que a gente tem aquele negócio do dungeon. Que é o tradicional de Zelda. Você explorar essas dungeons. E tal. Porque esse jogo trouxe muita coisa nova. Trouxe a questão da mecânica. De você construir objetos aí. Que também é muito legal. Desenvolve o raciocínio. Muito bacana. Contei um pouquinho. Até falei um pouquinho de Arquimedes para vocês. Que é considerado o pai da mecânica. O Arquimedes. O cara publicou livros na sua época. Publicou o livro lá que era o Equilíbrio dos Planos. Tem o outro que era dos Corpos Flutuantes também. O Arquimedes ele estudou... É o cara que traz a questão da alavanca. As leis da alavanca. Tem até a famosa frase. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio. E eu levantarei o mundo. E isso é possível. Claro. Praticamente possível. Mas teoricamente possível. Se você tiver uma alavanca de tamanho suficiente. E o ponto de apoio no lugar certo. Você com a sua força. Você pode levantar algo tão pesado. Quanto o planeta Terra. Então ele falava. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio. Que eu posso levantar o mundo. Eita nóis. Outra aprovação. Aqui na bagaça. Outra vez o link peladinho aí. E só com os equipamentos daqui. Então a gente vê esses mecanismos. E é legal. A gente monta esses dispositivos e tal. E isso nos remete a esse início da mecânica. Por isso que falei de Arquimedes. O cara que trouxe essa história de alavanca. Centro de massa. Centro de gravidade. É um conceito que muita gente não entende esse conceito. Até hoje. Ele já trazia essa discussão do centro de massa. Criou várias engenhocas aí. Facilitando a vida das pessoas. Para se poder fazer grandes construções. A gente tem que agradecer muito Arquimedes. Porque ele traz esse conceito de centro de massa. De alavanca. Roldanas. Polias. O quanto que não se usa. Não ajuda na construção civil até hoje. Polias. As famosas roldanas. Claro que isso também teve outros usos. Eita nóis. Eu achei que já era uma arma construída. Mas eu vou ter que construir a arma. Para usar aquela bola de metal ali. Eu usei o negócio. Ai burro. Eu em vez de mirar na bola de metal. Eu mirei num gravetinho. Agora eu vou ter que destruir aqui. Esse negócio que eu construí. Para poder usar a bola de metal. Então. É curioso assim né. Você pode ter sempre. O melhor intuito do mundo. Você fala. Caraca. Agora eu entendi os conceitos de alavanca. Os conceitos de polia e tal. Nossa. Agora eu com. Sei lá. Eu que tenho a força. Para levantar 100 quilos. Eu só com a minha força. Usando polias. Por exemplo. Ou usando alavancas. Eu vou poder levantar. Mil quilos. 10 mil quilos. Por exemplo. Só com a minha força. E ai vou poder fazer construções maravilhosas. E tal. Beleza. Bacana. Só que ai sempre alguém já vê. Um uso diferente para isso. E essas. Essas primeiras. Ideias de Arquimedes. Foram usadas. Inclusive na guerra. Para você fazer catapultas. Por exemplo. E você poder atacar inimigos a distância. Então máquinas de guerra. Foram construídas. A partir dos princípios de Arquimedes também. Então é normal né. Quando se pensou. Quando a gente começou a descobrir. Como utilizar o núcleo do. Eita nós. Tem um escudo aqui. Mas o escudo na verdade. É uma combinação de coisas. Utilizando aquele dispositivo de mola né. Por isso que eu deixei ele para lá. Quando se usou. Estava se pensando. Se entendendo. O núcleo do átomo. A energia atômica. E como você liberar a energia do átomo. Pô. As pessoas pensaram. Caramba. A gente vai poder promover energia elétrica. Abundante. E barata. Para as pessoas. E alguém pensou. Tá. E com esse monte de energia também. A gente vai poder fazer uma super bomba. Fizeram uma super bomba. Arquimedes. Pessoal de Hiroshima e Nagasaki. É que sabe. Muito bem disso aí. Ah. Voltando a falar de Arquimedes. O cara que conseguiu determinar o valor do pi. Com três casas decimais. Foi Arquimedes. Tá. O pi que foi. Absolutamente utilizada. Para chegar. A inúmeras descobertas. Conclusões. E tal. Arquimedes. Foi o cara que determinou. O número pi. Três vírgula. A gente conhece o pi como três vírgula quatorze. Né. É. O pi é três vírgula quatorze. Quinze nove dois meia cinco. Eu lembro dessas casas decimais aí. Então Arquimedes já sabia. Que o pi era três vírgula um quatro um. Ele já sabia com três casas decimais. Ele conseguiu calcular o pi. Tá. Com três casas decimais. O pi é fácil. É fácil chegar ao número pi. É você pegar um círculo qualquer. Você pega o perímetro. E divide pelo diâmetro. É assim que você chega o pi. A questão foi a precisão. Como é que você pega um círculo perfeito. Porque pra você chegar ao pi. Você precisa de um círculo. Em tese um círculo perfeito. Pra chegar ao pi perfeito. E como é que você tira essas medidas. Nessa época. É dois mil e quinhentos anos atrás. Pra você chegar a essa precisão. De ter esse pi. Com três casas decimais de precisão. O cara conseguir chegar nisso. Como eu falei. Dois mil e quinhentos anos atrás. Pô. A gente tem que dar o braço. A torcer. Pro arquimédicos. Que o cara. Não foi. Não foi qualquer um. Né. O cara chegou ao cálculo. Do volume da esfera. Na época. Né. Então. Pô. Isso aí. Aliás. É uma coisa que deveria ser ensinado. Nas escolas. Né. Quando você vai calcular. Calcular. Volume da esfera. Área de esfera. Ninguém lembra. Como é que se calcula. É área de esfera. Por exemplo. Você tem uma superfície de uma esfera. Né. Calcular a área de um círculo. Todo mundo sabe. Eu espero. Né. Todo mundo sabe. Tá. A área de um círculo é fácil. E a área de uma esfera. Aí sempre dão aquela. Aquela. Formulinha. Que é 4πr². Sempre dão essa formulinha. Né. Mas não explicam. Por exemplo. Que Arquimedes mostrou. Foi Arquimedes que provou. Arquimedes mostrou. Que a área de uma esfera. É igual a 4 vezes. A área de um círculo. Com o mesmo raio. Então. Você tem uma esfera. A esfera tem um raio. Pega um círculo. Você não sabe calcular o volume de uma esfera. Não tem problema. Calcula. Você não sabe calcular o volume. Não. Não sabe calcular. A área. Eu quero chegar nessa torre aqui. Tá gente. Já marquei o outro santuário ali. Não sabe calcular a área de uma esfera. Não tem problema. Essa esfera. Tem um raio. Não tem. Desenha um círculo. Um círculo. Com o mesmo raio. Então você tem uma esfera. Que você quer calcular a área da esfera. Essa esfera. Tem um raio de um metro. Você não sabe calcular. Pega um círculo. Com um raio de um metro. E calcula o raio do círculo. Que é muito mais fácil. Calculou o raio do círculo. Você faz vezes quatro. Você tem o raio dessa esfera. Você tem a área dessa esfera. Que o raio é o mesmo do círculo. Arquimedes que mostrou isso. Quando você demonstra isso. O cara não esquece mais. Nunca. Como que calcula a área de uma esfera. Então nas escolas. O pessoal ensina como calcular a área de esfera. Depois ninguém lembra mais. Por quê? Porque você só deu a fórmula. Você não contou a história. Você tem que contar a história. Você tem que emocionar as pessoas. Se você não emociona. Você não ativa a memória do cérebro. Quando você se emociona. Você grava. Sempre que você se emociona. Você grava. Por isso que você nunca esquece. Da namorada que fez você sofrer. Do namorado. Da namorada. Porque te emocionou. Gravou aquilo em você. Então dar aula. Ensinar. É emocionar. Se você não emocionar. Você não faz as pessoas. Decorarem. Entenderem. Ah a florzinha ficou branca. Acho que agora que vai aparecer o coroque. Bom gente. Para esse vídeo não ficar muito longo. No próximo vídeo. A gente vai atrás. Lá da Skyview Tower. E aí eu vou atrás também. Da região. Do povo Gerudo. Nossa. Tem torre para todo lado aqui também. Tem a torre que eu quero chegar. Ali. Tem o santuário que eu vou lá também. Depois. Tem um monte de coisa por aqui. Não esqueça. Como eu falei. De deixar o seu like no vídeo. Aliás. Eita. Tem uma farmaceira ali estranha. Muito obrigado pelo like. Obrigado pelo comentário. Como eu disse. Eu leio todo. Legal que eu achei uma posição boa aqui. Para poder. Dar o dragão. Já vimos o dragão de fogo. Esse é o dragão elétrico. Por enquanto. Ainda não tive missão relacionada com eles. Mas a gente deve ter. Em tese. Esses dragões são do bem. Eu não vou lá atacar eles. Eles estavam amaldiçoados no Breath of the Wild. Por isso que eu tive que atacar eles. Mas em tese. Agora eles estão libertos. E são dragões do bem. Vamos ver o que eu vou ter que fazer com eles. E tem um outro dragão ali. Caraca. Tem um dragão de três cabeças elétrico. Que eu mostrei para vocês. E tem um dragão de três cabeças de fogo também. Deve ter um dragão de três cabeças. De gelo também. Que a gente vai descobrir por aí. Então é isso aí meus amigos. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.